Permitir que qualquer cidadão participe da elaboração das regras sobre a internet brasileira. Para isso, o Ministério da Justiça lançou hoje duas ferramentas de debate público para tratar da lei de proteção de dados pessoais e também da regulamentação do marco civil. A internet está presente em cerca de 28 milhões de residências em todo o país e a tendência é que esse número aumente cada vez mais. E para garantir mais segurança aos internautas, já está em vigor desde o ano passado o marco civil da internet que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil. Os principais destaques do marco civil são Neutralidade, para garantir a igualdade dos serviços prestados a todos os usuários, proibindo a distinção de preços para oferta de conteúdo. Privacidade, para garantir, por exemplo, que os e-mails só sejam lidos pelos destinatários da mensagem. Proteção, para garantir o sigilo dos dados pessoais dos usuários. E liberdade de expressão. Agora o governo voltou a discutir alguns desses temas, como, por exemplo, a proteção de dados pessoais. Para isso, chamou a população para o debate, que vai poder usar a internet para dar sugestões. O debate público vai ter prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogado. Quando você abre a discussão para a sociedade, além de você ter um conteúdo mais rico, você cria, no resultado final, uma sinergia que é importante na discussão que o próprio Congresso Nacional vai travar depois. O marco civil nada mais faz do que transpor as garantias fundamentais, os direitos sociais fundamentais, do campo da Constituição para o campo da lei ordinária, assegurando aquilo que é o nosso objetivo, construir uma sociedade democrática, uma sociedade onde os direitos sejam assegurados para todos. Para participar do debate público, basta acessar o site que aparece aí na sua tela. Então, vamos lá.